Maníaco de Planaltina, a polícia identifica outras mulheres que foram atacadas por ele. Balanço positivo, o BRB cresce quase 19% em meio à crise. Regularização fundiária, o GDF lança programa Igreja Legal. E ainda a vacina contra o sarampo está em falta na rede privada aqui no DF. Uma boa noite a você, eu sou Rodrigo Orenco e está começando agora o Bande Cidade, segunda edição. A gente já começa falando do combate ao sarampo. O Ministério da Saúde fez há pouco um balanço dos casos da doença no Brasil e também anunciou prevenção contra o sarampo. Quem vai trazer todos os detalhes é o Cláudio Marcos, está aqui com a gente já. Muito boa noite, Cláudio. Esse é um assunto que preocupa todo mundo, né? É isso, boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Preocupa sim, Rodrigo. Por isso, o Ministério da Saúde anunciando aí novas medidas. A situação é mais complexa, mais grave lá no estado de São Paulo, né? Concentra praticamente 98% dos casos que foram registrados até agora, inclusive a primeira morte. Um homem de 42 anos que não tinha no seu histórico de vida nenhuma vacina. Ele nunca tinha tomado essa vacina contra o sarampo, acabou morrendo lá em São Paulo. Por conta disso, então, o Ministério da Saúde anunciou que está reforçando aí com mais de 1 milhão e 600 mil doses da vacina que estão sendo distribuídas aí para todos os estados e 56% dessas doses vão justamente lá para o estado de São Paulo. Só para você ter uma ideia, de 2.331 casos em todo o país, 2.299 só em São Paulo. Depois vem Rio de Janeiro com 12 casos, Pernambuco com 5, Santa Catarina com 4 e aqui o Distrito Federal com 3 casos, Rodrigo. Agora, é bom a gente lembrar, né, Cláudio, que ainda tem aqueles virais de WhatsApp que chegam ali, né, que dizem que vacina faz isso, faz aquilo, que é ruim. O que tem que fazer com essas mensagens, hein, Cláudio? Olha, tem que descartar e não passar para frente essas mensagens, né, porque vacina, a gente sempre lembra que é resultado de pesquisa científica, salva vidas. Então, a pessoa deve se vacinar, procura a rede pública de saúde para você tomar, então, essa tríplice viral. Você que nunca foi vacinado contra o sarampo, principalmente as crianças. Falou e disse, Cláudio Marcos, fake news, né, vamos jogar fora isso, teoria da conspiração. Então, não caia nessa. E olha, preocupados com o surto de sarampo em alguns estados, os brasileenses correram para se imunizar. O resultado é que a vacina para combater doença está em falta na rede privada. Em compensação, na rede pública, o estoque está em dia. A nossa produção entrou em contato com sete clínicas particulares. Em uma delas, as doses estão acabando. Em todas as outras, o estoque da tríplice viral já acabou e não tem previsão de quando irá chegar. A unidade também não tem disponível a vacina no momento. A senhora está aguardando a reposição do estoque pelos nossos fornecedores. Ah, entendi. Tem previsão? Não. O valor da dose nas clínicas particulares varia de 80 a 120 reais. Mas quem procura o atendimento na rede pública está satisfeito. Os postos de saúde no plano piloto estão com estoque para atendimento e as filas são pequenas. Eu acho muito importante atualizar as vacinas, principalmente das crianças. E no meu caso, eu tenho 31 anos, mas eu não vou prestar porque está tudo atualizado. Mas podem vir porque é muito importante para a saúde pública. O aumento na procura acontece depois que o Ministério da Saúde recomendou que todas as crianças de 6 meses e menores de 1 ano sejam vacinadas. A imunização deve acontecer, mesmo para pessoas que não forem viajar para fora do DF. Segundo a Secretaria de Saúde, não há diferença na vacina da rede pública para a privada. No laboratório é o mesmo. Então, não há uma diferença em relação ao conteúdo, a forma de aplicação. As vacinas são as mesmas. É importante lembrar que pessoas de até 29 anos devem ter tomado duas doses. Se a pessoa já tem as duas doses ou uma dose preconizada pelo calendário, não há necessidade de dose extra. Como a gente tem dito, nós não estamos em campanha, não tem dose extra, nós não temos de AD. É manter o cartão de vacina atualizado conforme a sua faixa etária. Até a semana passada, mais de 19 mil doses foram distribuídas em todo o Distrito Federal. De acordo com o GDF, mais de 84% da meta de vacinação já foi atingida. Essa demanda, ela sendo atendida, as vacinas são repostas no estoque. E para você que vai voltar para casa agora, vamos direto a imagens do nosso trânsito helicóptero da Band News FM. Vamos colocar na tela aqui, justamente agora, só para lembrar aqui, a imagem que está chegando aqui, estrutural para o Pistão Norte. Olha aí, o trânsito está com bastante movimento. Imagens do nosso repórter da Band News FM, sempre trazendo para você aqui no Band Cidade. Vamos rodar as câmeras do DR também? Lá no Epea Norte, subida para Sobradinho, Planaltina. O trânsito está fluindo, que é uma beleza, hein? Sem problemas, sem congestionamento. Vamos para a próxima câmera, lá no Eixão Sul, 206 Sul. Olha como é que está movimentado aí o Eixão, mas sem congestionamento, mas muito movimento, muito movimento no Eixão. Mais uma câmera para você, câmera do DR, lá na 004, DF004, na ponte JK. Sem problema também, trânsito está fluindo bem. Vamos girar com a última câmera, lá na EPTG. Águas claras, está bem pesado o trânsito, hein? Está bem pesado, a gente viu que até deu uma desfocada aqui na câmera do DR, mas dá para ver que tem muito movimento. A gente continua de olho nas imagens do trânsito para você que está se preparando aí para voltar para casa. E o BRB teve um lucro líquido de mais de R$ 95 milhões no segundo trimestre deste ano. O valor é quase 70% maior que o registrado em 2018. O balanço foi divulgado nesta manhã e é o primeiro após a crise provocada no Banco Público devido às investigações que apuram a prática de crimes contra o sistema financeiro. O lucro do BRB entre abril e junho deste ano cresceu 70%. Ou seja, o banco alcançou R$ 95 milhões de lucro líquido. Esse crescimento é em relação ao mesmo período do ano passado. Ele veio além do que a gente esperava. O BRB passou por uma série de eventos desafiadores, uma operação da Polícia Federal, a Circus Max, no início do ano. E normalmente, instituições que passam por esse tipo de situação levam um pouco mais de tempo para reagir. Esse crescimento foi principalmente por causa da recuperação de créditos de pessoas que estavam inadimplentes. A taxa de inadimplência encerrou o primeiro semestre em 2% e permanece abaixo da média de mercado. Outros fatores que contribuíram foram o aumento das receitas com tarifas e a ampliação do crédito consignado, que alcançou mais de R$ 5 bilhões. Os resultados apresentados hoje, recordes de resultado recorrente, seja no segundo trimestre, seja no primeiro semestre de 2019, mostram que nós estamos num caminho correto. Ou seja, o caminho da retomada da valorização e do fortalecimento do BRB, crescendo nas nossas principais linhas de negócio e gerando um impacto positivo na geração do emprego e da renda no Distrito Federal. Sendo um banco com uma característica genuinamente local e direcionado à valorização da nossa cidade. Diante dos resultados positivos, o banco busca agora aumentar a competitividade e a aproximação com o cliente e pessoa física. Além disso, pretende investir cada vez mais em tecnologia. Servidores ou não, do setor produtivo, exercendo o papel de banco de fomento, indutor à geração da atividade econômica, do emprego, da melhoria, da qualidade de vida. Ampliando o nosso portfólio de produtos, se tornando cada vez mais competitivo e de uma maneira também inovadora, se tornando cada vez mais moderno. O maníaco que matou a servidora do MEC, uma funcionária de uma pizzaria, pode estar envolvida em pelo menos outros nove casos semelhantes, totalizando 11 vítimas. A polícia pede para que mulheres que tenham sido abusadas por Marinésio Olinto ou que tenham testemunhado crimes, procurem a delegacia para registrar a ocorrência. Poucos dias depois do cozinheiro Marinésio dos Santos Olinto, de 41 anos, ser preso e confessar os assassinatos da advogada Letícia Souza Curado, de 26 anos, e de Genir Pereira de Souza, 47 anos, continuam surgindo denúncias contra o criminoso. A polícia investiga a participação dele em pelo menos 11 casos no DF, entre assédio sexual, estupro e assassinato. Nesta quarta-feira, novas testemunhas procuraram a delegacia do Paranoá para denunciar Marinésio. Com relação a essas vítimas que estão surgindo nos últimos dias, nós vamos buscá-las no presídio, submeter ao reconhecimento pessoal, para ver se elas realmente reconfirmam ter sido ele o autor, e buscar outros elementos de prova que realmente corroborem, fortaleçam esses inquéritos para que possa resultar deles uma condenação. E aguardar aí, ao longo dessa semana, que outras vítimas apareçam para a gente realmente iniciar outros procedimentos. Entre os casos investigados está o desaparecimento de uma mulher, em outubro de 2018, em Sobradinho. Também estão sendo apuradas ocorrências de 2010, 2014 e 2015. Todos os casos apresentam semelhanças, e em um deles existe um relato de que o carro, parecido com o do cozinheiro, foi visto no local. A caminhonete usada por Marinésio nos crimes pode ser o principal ponto de ligação dele aos casos. O automóvel ainda está passando por perícia para tentar achar algum rastro de DNA. No último emprego, o cozinheiro chegou a omitir a informação de que tinha o carro que aparece passando pelas paradas onde Letícia e Geni foram vistas pela última vez. Segundo a polícia, ele agia da mesma maneira. Atraía as mulheres oferecendo o transporte pirata e tentava abusar sexualmente delas. O maníaco foi reconhecido após divulgação das imagens dele. Agora, a polícia espera que mais mulheres procurem a delegacia para denunciar a Marinésio. O corpo de Letícia Curado foi enterrado em Planaltina nesta terça-feira. Centenas de pessoas compareceram ao local para se despedir da advogada. Ela era casada, mãe de uma criança de 3 anos e estava esperando ser convocada para assumir a vaga de concurso público no Ministério Público da União. Conhecido como o crime da 113 Sul, o caso que chocou o DF completa 10 anos. Em 2009, o ex-ministro do TSE, José Guilherme Vilela, a mulher dele e a funcionária da casa foram encontrados mortos no apartamento do casal. Ontem, em mais uma decisão que envolve o caso, a justiça manteve a cassação da aposentadoria da ex-delegada Marta Vargas. Ela foi condenada pela má condução das investigações do caso. O Superior Tribunal de Justiça manteve a cassação da aposentadoria da ex-delegada Marta Vargas. A decisão da turma do STJ foi unânime. Ela perdeu o direito ao benefício no ano passado, depois da condenação de 16 anos pela má condução das investigações do triplo homicídio da 113 Sul. Marta cumpre prisão domiciliar, pois ela é curadora do irmão com síndrome de Down. A mulher era delegada do caso conhecido como o crime da 113 Sul. No dia 28 de agosto de 2009, foram assassinados o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Guilherme Vilela, a mulher dele e a empregada da família. Com capítulos cercados de erros de investigação, o crime teve provas plantadas, participação de uma vidente na tentativa de desvendar o caso e até denúncia de tortura. A filha do casal morto é considerada pelo Ministério Público a mandante do crime. A motivação seria a herança, mas há uma década, Adriana Vilela aguarda julgamento em liberdade. Três homens acusados de executar o homicídio foram condenados a mais de 55 anos de prisão. Dez anos nesta quarta-feira do covarde assassinato do ministro José Guilherme Vilela, da sua mulher e da sua empregada, vitimados por mais de 70 facadas de um antigo porteiro do prédio onde ele morava com a família. Além da crueldade, o crime foi marcado por muitas presepadas, principalmente da polícia, algumas corroboradas pela promotoria, incluindo a acusação à filha da vítima como suposta mandante. Quem chegou a essa conclusão foi a mesma delegada cuja expulsão do serviço público foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por coincidência, nesta terça-feira. Foi ela quem recorreu a uma vidente que, munida de uma espécie de um GPS do além, apontou os supostos criminosos. Mas tudo era uma fraude. Dez anos depois e nem sequer foi a julgamento essa suposta mandante. Restam aos familiares e amigos das vítimas lamentar tudo isso e exigir que daqui para frente, na polícia e na justiça, as coisas sejam diferentes e mais rápidas. Uma tarde muito tumultuada hoje em Águas Claras, houve tiroteio em frente a uma escola particular na rua 14 Sul. O caso repercutiu nas redes sociais com vários vídeos postados e a troca de tiros aconteceu entre 13h30 e 4h da tarde. Até um helicóptero sobrevoou a região. E de acordo com a polícia civil, houve perseguição a um traficante que estava em um carro. Ele trocou tiros com a polícia e até agora não há notícias de feridos. A polícia também não informou se o traficante foi preso. E prepare o bolso porque a gasolina vai subir de novo. Mais uma vez aqui no Distrito Federal. Então vamos saber de informações com o Leandro Aislan. Já está com todas as notícias lá da Band News FM. Vamos interligar nossos estúdios por aqui em 90,5, onde em 20 minutos tudo pode mudar. Inclusive o preço da gasolina mais uma vez, né Leandro? Infelizmente, uma boa noite. Infelizmente, Rodrigo Orenco. Boa noite para você também. Boa noite a todos. A Petrobras anunciou mais um aumento, agora de 3,5% no preço médio da gasolina nas refinarias. Agora, o valor médio do combustível nas refinarias, que é de R$ 1,67 por litro, em comparação aos R$ 1,62 que era vigente até o começo dessa semana. Portanto, R$ 0,05 a mais. Este é o terceiro reajuste feito em agosto e um novo aumento, inclusive, já está programado para o dia 1º de setembro, ou seja, daqui a uma semaninha. Em nota, a Petrobras informou ainda que o repasse às bombas, deixe aumento nas bombas, depende da política comercial de postos e distribuidora. Mas a gente sabe como é que é, né? Quando tem aumento, rapidamente os postos já reajustam o valor também nas bombas, né? Hoje, a maioria deles cobra ali entre R$ 4,25 ou R$ 4,30 pela gasolina comum. Mas ainda é possível, né? Se você procurar alguns postos aí que fazem um valor promocional, né? Encontrar aí o preço próximo a R$ 4,00. E, claro, quem não gosta nada, nada disso, é o consumidor que vai sofrer com mais esse impacto no orçamento, né, Rodrigo? Agora, explica para a gente, Leandro. Quando é para aumentar, é da noite para o dia. Agora, quando cai o preço, tem aquelas oscilações internacionais, aí cai a gasolina. Por que demora tanto, hein? E quando não tem queda no preço, né, Rodrigo? A gente lembra também que demora bastante. Muitas vezes, até a próxima alta, não tem reajuste e fica no 0 a 0, viu? A gente vê muito isso e, claro, o consumidor reclama bastante. A explicação meio que não dá para entender. Não dá para entender mesmo. Tem a história do estoque, né? Tem que eliminar o estoque, mas quando aumenta, meu amigo, é da noite para o dia. Valeu, Leandro Aislan. Quem vê as crianças correndo e treinando aqui nesta quadra, nem imagina como era esse espaço antes. Era areia pura, pedra, às vezes crescia o mato e aí ficava ruim para a gente passar. Aí era bastante ruim. Depois de 40 anos, é a primeira vez que o Centro de Ensino Ponte Alta de Baixo, na área rural do Gama, tem uma quadra poliesportiva. Ficou bem melhor, porque agora tem a pista de corrida, tem a pista para pular, tem o parquinho, tem a quadra menor para os da manhã e também tem a quadra que facilita bastante para os meninos jogarem. No início deste ano, a nossa equipe visitou a escola quando ela foi escolhida para receber verbas do Ministério Público. Contatou o Regional de Ensino, dizendo que eles tinham a verba para contemplar escolas do campo que não possuíam quadra. Agora, professores e alunos comemoram essa conquista. É uma conquista muito grande para eles, principalmente por serem estudantes do campo, a escola rural. A escola em si, ela é um local de interação para eles, social também, porque até pela localidade, eles não têm uma quadra próxima de casa, como tem na área urbana. Então, veio acrescentar. Eles esperam que com a quadra, a escola possa melhorar ainda mais o desempenho nos jogos escolares. Mesmo com poucos recursos, no ano passado, os alunos conseguiram se destacar. Pegamos 48 medalhas, no Intercide 24 medalhas e no GDF 4 medalhas. Esse advogado acredita que o projeto do Ministério Público do DF devolve, de forma correta para a comunidade, o dinheiro público que havia sido desviado. Via de regra, se o agente público ou privado é condenado a uma improbidade administrativa, é porque ele desvirtuou o dinheiro público. Então, não haveria local melhor a se destinar o dinheiro público, se não nas escolas cadastradas no programa do Ministério Público. Aqui, belo exemplo. Imagina se toda ladruagem, corrupção de autoridade pública tivesse esse fim. Uma quadra de esportes para a criançada. Quem sabe um dia a gente vê isso também. E olha, veja a seguir, o GDF lança o programa Igreja Legal. Veja imagens também agora da Épia Norte, da volta para casa. Trânsito aumentou, hein? Bem intenso, mas sem congestionamento. Então, não saia daí, a gente está voltando já. O governo do Distrito Federal lançou hoje o programa Igreja Legal. A expectativa do GDF com o programa é que sejam regularizados pelo menos mil imóveis que tenham como função a prática religiosa no DF. Além de regularizar templos e igrejas que já estão em funcionamento, o decreto que foi assinado nesta quarta-feira pelo governador Ibanez Rocha define que entidades religiosas e também de assistência social terão direito a um percentual mínimo de lotes em novos parcelamentos urbanos no Distrito Federal. Aqui você cria um setor habitacional com 28 mil habitantes e não tem uma igreja. As pessoas têm que se deslocar para ir a uma igreja. Eu digo, isso não é obra de Deus. Nós temos que fazer uma obra que tenha Deus dentro do local. O governador disse ainda que uma das intenções do novo programa é não ver mais igrejas derrubadas. Para se regularizar ou conseguir acesso gratuito ao novo lote, basta a entidade interessada apresentar as contrapartidas sociais. Moeda social. E aí ninguém queria entender o que era aquilo, mas moeda social é exatamente o que a igreja faz todos os dias e não é reconhecida. É o acolhimento de crianças, é o acolhimento de jovens em situação de violência, é o acolhimento de idosos, muitas vezes abandonados pela família, é o acolhimento de filhos que as mães precisam sair para trabalhar e não tem com quem deixar. Então, esse momento é um momento de grande alegria porque a gente realiza um sonho. As entidades beneficiadas vão receber uma escritura com validade de 30 anos que pode ser renovada por mais 30, caso as atividades de cunho social continuem. A expectativa do GDF é que pelo menos mil entidades entre igrejas e associações de serviço social sejam beneficiadas com a medida. E as escolas da rede pública do DF aqui já podem pedir a liberação dos 25 milhões de reais referentes à segunda parcela do Programa de Decentralização Administrativa e Financeira de 2019. Tem informação chegando ao vivo com o Rodrigo Miranda. Vamos acionar o Rodrigo, já está com a gente aqui. Uma boa noite, Rodrigo, uma boa notícia, né? Boa noite, Lorengo. Boa noite a todos que acompanham o Bande Cidade. Sem dúvida, uma boa notícia para as escolas aqui do Distrito Federal. A informação foi publicada no Diário Oficial nesta quarta-feira. Agora, as escolas vão acessar a portaria para saber qual o valor específico que cada unidade terá direito aí nessa segunda parcela. As unidades que fazem parte do projeto Escola Que Queremos terão um acréscimo de 15% no valor base. E somando, então, a primeira parcela aí que foi de 48 milhões de reais distribuídos, o valor, somados com essa segunda parcela, esse valor gira em torno de 73 milhões de reais. O objetivo é conseguir melhorar os indicadores de aprendizagem e também o fluxo escolar. 190 unidades fazem parte do projeto Escola Que Queremos. Agora, essas unidades aí vão ter de apresentar os documentos necessários para, enfim, ter acesso a esse valor, Lorengo. Valeu, Rodrigo. A gente fica na torcida que esses indicadores realmente melhorem. Rodrigo, direto lá de uma escola. E olha, a Secretaria de Educação do DF está de olho nas merendas escolares dos estudantes. Almôndegas de carne e bovina estão fora do cardápio desde ontem. A coleta das carnes foi feita pela Diretoria de Alimentação Escolar após reclamações de algumas escolas sobre o teor de gordura e também a textura do produto. As amostras foram enviadas a um laboratório que vai investigar o caso. O resultado só sai daqui 15 dias. Caso fique comprovado que a carne não segue as especificações previstas pela diretoria, o fornecedor vai ser penalizado, além de substituir todos os lotes com problema. E veja a seguir, a polícia procura ladrão de ônibus que usou metralhadora para intimidar passageiros. Imagens da IPTG agora, na volta para casa, trânsito bastante, com muito movimento. A gente volta em seguida, não saia daí. Uma mulher de 72 anos foi brutalmente agredida por assaltantes no Paranuá. Ela ficou bastante machucada e precisou ser levada para o hospital de base. O estado de saúde não foi informado. O crime aconteceu ontem à noite, quando dois homens entraram na casa da aposentada e roubaram uma televisão. Testemunhas contam que os suspeitos são usuários de drogas e que moram na região. Caso tratado como tentativa de latrocínio. Os dois ainda não foram presos. E a polícia civil está procurando um homem que vem se passando por paciente para furtar celulares, notebooks e bolsas em clínicas no setor hospitalar sul. Um vídeo feito pela câmera de segurança instalada na recepção dessa clínica mostra o momento em que o bandido abre a porta de uma sala e segundos depois sai com notebook embaixo da blusa. Segundo a polícia civil, o homem do vídeo também está envolvido em outros três furtos que ocorreram na última sexta-feira. Olha como ele sai tranquilamente aí, já com notebook, fruto desse crime. Quem tiver visto esse homem ou souber de alguma informação, pode ligar para o número 197, vamos repetir aqui, é 197-197. E aqui na Band, você sabe, tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aonde você mora. Não combina assim, se acontecer alguma coisa aí na sua região, manda para a gente, a gente aciona a nossa reportagem que vai atrás para cobrar as autoridades e vai ficar insistindo até o problema ser resolvido. Então anote aí o nosso número que é o 99976-9204, o número que está aparecendo aqui na sua tela. Obrigado pela sua companhia, vem aí o Jornal da Band, uma boa noite, a gente está voltando amanhã. Tchau!